Bom dia, vlog novo. É o seguinte, eu hoje é quarta-feira, vlog novo, enfim, agora é 7.50 da manhã, eu acordei de 6 e pouca e aí eu terminei de editar um vídeo que eu já tinha começado, faltava só os detalhezinhos. Eu terminei de editar, estou trabalhando, hoje eu preciso lavar meu cabelo, precisar, precisar, o coitado não precisa, se eu não lavar hoje vai estragar meu cronograma, meu cronograma que no caso é que eu preciso lavar ele hoje para lavar ele sexta para estar bonito para o universo alegre que eu não sábado, enfim, é, e aí eu vou, hoje preciso lavar meu cabelo, preciso lavar roupa, pretendo ir para a academia, talvez só fazer a esteira de novo, talvez só fazer a esteira de novo, porque é o que está dando para fazer nas últimas semanas, entendeu? Então, assim, é o que vai estar tendo, sinceramente. E o que mais? Não sei. E aí, o que eu vou fazer é isso, basicamente, academia, aquela cabelo, lavar roupa, já exportei o vídeo, já está subindo o vídeo também, e é isso, trabalhar até as quatro e pouquinha e depois ir para a academia. Olá, né, já está escuro, então, meu Deus do céu, já está meio escuro, mas, enfim, né, chegou um... Uma encomenda para mim, que eu nem lembrava mais dela, porque tem um tipo de site que é o... Esse barulho de fundo é o Clayton, que é o meu aspirador robô, criando minha casa. Tem um tipo de shopping, tem um tipo de site que é o Nuvem Shopping, acho, e ele, basicamente, não tem... Não tem muita coisa, assim, ele simplesmente... Todas as lojas que são desse site, elas, simplesmente, não dão atualização de nada, no final das contas. Então, enfim, daí, nunca mais recebi atualização, não lembrava nenhum que eu tinha comprado mais o livro. Daí, enfim, veio um marca-página, um cartãozinho de bofetas, veio um negocinho assim... Achei que ele já ia pra cá, um negocinho assim, que eu não sei o que que é, vamos descobrir. Querida água. Isma Mademus. É, tipo um... Troca de mensagens. Inimigo. Doce de tentação. Isso é o quê? Tipo, coisa pra pintar? Sei lá. Entendi muito bem. E a minha compra mesmo, que foi Enzo, porque eu já tenho o Luca e o Giovanni, que acho que são os dois primeiros. Acho que é o Luca e o Giovanni, que são os dois primeiros dessa série, que é o Irmãos Lázari. E o Luca é um dos, talvez, junto com o Toque, é meu livro preferido brasileiro. E aí, eu comprei. Só que esse aqui é extremamente pequeno, né? Eles são 118 páginas, esse aqui é um mini livro. E... Eu tenho a impressão que isso tá errado. Peraí. Ó, epílogo. Tananã, tananã. Aí ele termina assim, ó. Ele aperta a ponta do meu dedo e em seguida olha pra mim com essa profundeza das dois, demonstrando todo amor do mundo. Aí, é uma... uma... uma fala, né? Uma vez uma pessoa me disse que... Tô achando que isso aqui veio alguma coisa errada. Eu vou catar na Amazon pra dar uma olhada e aí qualquer coisa eu vou falar com a... Com a Paloma, que é a autora. Eu já falei com ela no Instagram daí quando eu comprei o Luca e o Giovanni. Daí eu vou ver se eu consigo, se, tipo, realmente tem algum problema. Vou dar uma olhada na Amazon. Deixa eu ver. É, o epílogo. Eu sei que ele é um livro mais curto, mas... Não era pra acabar na mesma frase. Enfim, vou ter que dar uma olhada nisso. E... Enfim, é isso. Tô esperando que Cleitinho realmente mapeie a minha casa inteira. Hoje estava 38 graus. Amanhã tem o Universo da Alegria. Ah, tem que limpar esse celular, inclusive, pra, né? Poder usar no Universo da Alegria. Vou até gravar uma coisa com ele, que ele deve estar quase cheio. Enfim. Enfim. Amanhã tem o Universo da Alegria, pra estar 38 graus. Que delícia. E é isso. Eu vou, agora é sete, seis e meia, eu provavelmente vou tomar banho, lavar meu cabelo. E aí, depois disso, eu vou me enfiar no ar condicionado. Provavelmente, porque tá complexa a coisa. Tá calor. Chama, que chama! Chama, que chama! Eu sei que você gosta Quando a cama Eu quero saber Eles também podem virar esquerda 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 A brima que caiu A gente não viu Não é boca, a gente não vai pra caramba, viu? A gente quebra a vida e eu quero só Você não vai sair Com o mundo é só hora E somente aí E a boca é nota É o mesmo que não choveu ali, velho, velho Você tá roubando o tempo Você tá roubando a espada O amor da vida É a carreira Atrasando, estando, estando, casando Eu tô chocando 1, 2, 3, 4 E ela foi embora com meu poder E ela foi embora com meu poder E ela foi embora com meu poder O que é isso? E quando? Fora a Sinone, em vez de agarrar E vocês? Nutella, Gustavo e Mioto Pra saber as consequências desse eu te amo que você falou Eu acho que você não fica brincando com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece na igreja Você não vai tomando cerveja Quero supor a Sinone e me beijar Você tá cruzando a fronteira Você não vai tomar a beira pra fazer A não ser me amar, me amar Pare de me preparar Você tá mandando estar todo mundo Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Mas hoje tô cantando A filha foi a meia Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Mas feira no meu junto Nossa Joga baixinho, eu quero ouvir com a alegre, vai A briga foi feira Música 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 Juju Você está feliz no ar, Juju? Hein? Você está feliz no ar condicionado? Nesse credo É, isso aqui não dá nem pra dizer nada, né? Tá ali bem feliz. E você? Hein, periquita? Hein, periquitinha? Sim, né? Não é assim. O que é isso? Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher, ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher, ou se omite, ou se omite, ou se omite, ou se omite. Do final de semana, antes do Universo Alegria. Mas, já tem um monte de vídeo aqui do Universo Alegria. É... No domingo eu fui pra Uaíba, e... Eu passei o dia lá, uma parte do dia eu passei lá sozinha, porque a Brenda não tava em casa. Aí eu tô com a marca da blusa do Universo Alegria. É... Enfim... A Brenda não tava em casa, daí depois a Brenda chegou, da noite a gente foi pro... Pro centro de Uaíba, que tinha apresentação de Natal, e a Brenda se apresentou com o grupo de dança. E aí, segunda de manhã eu voltei pra... Pra Portugal Alegria, e daí eu fui direto, eu desci direto pro escritório. Fiquei lá o dia todo e tal. Voltei pra casa. Não fiz nada de muito útil quando eu voltei pra casa, eu só morri. Daí ontem eu fui pro escritório de novo. Eu passei ontem o dia inteiro com cólica. Não adiantou remédio, não adiantou... É... O busco ao fim hot, que é um negócio que esquenta. Nada adiantava. Daí, duas e pouca da tarde eu voltei pra casa. Fiquei em casa. E... Essa noite eu não dormi em nada. Eu... Acordei, sei lá... Às 11, à 1, às 5. Eu não tenho certeza se houve um, às 3 ou não. Talvez sim, talvez não, não me lembro. E agora, agora que a puta. Enfim. É isso. Acabou o vlog. Esse clima é incrível. É isso. Até o próximo vlog, que vai ser o do Natal. Tchau. Tchau. Até o próximo vlog. Tchau. E aí E aí A Transcrição e Legendas Pedro Negri